Quer saber o treino que eu fiz para ficar nesse estado? Então assiste o vídeo até o final e vem comigo. Muito ouço. Agora é a hora da porrada. Vamos acompanhar? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer porcinha. Foram três já. Vamos para o quarto. Vamos lá e até... Ah, é meia hora ainda. Vamos embora. Vamos que vamos. Muito ouço, galera. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu movimento era antecipar mesmo e tentar trabalhar o sítio belgico. Aí faltou você fugir do quadril pra acompanhar, tá ligado? Porque eu fui fazendo aquela de cagar com seu joelho no chão e você não me acompanhou. Eu sei que tava difícil porque eu tava escalando, mas o seu movimento é... Segurar o quadril. Exato. Aí nessa hora eu tava passando na frente no outro, aí eu tô atrasado. Aí eu dei uma certa sorte que você conseguiu acompanhar. Eu consegui estalar um pouquinho antes, só fiquei na merda ainda. E aí 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 Fala galera Fala galera Hoje cedo eu já dei aula Pô, estamos aqui no treino. Não foi do jeito que eu esperava. Cansei mais do que eu imaginava. O importante é isso. Consegui cumprir com o treino inteiro. Fiz todas as rolas. Dei o meu melhor em cada treino. Fiz o que eu tava planejando. Vocês acompanharam aí durante o treino. Que eu vou colocando pequenas metas no treino pra mim ir batendo. Isso me motiva e quando eu tomo algum ponto que não tava dentro do planejado. Eu tento usar isso como uma parte do plano que deu errado. Então eu tento limitar minha frustração pra poder ficar com a cabeça boa o treino inteiro. Consegui manter essa sensação de dever cumprido. E é isso aí galera. O importante é dar o melhor em cada treino. É entrar em tudo que for fazer. Pra dar o melhor. Pra ficar focado. E no fim das contas. Desse sentimento que eu tô agora. Quem treina sabe. Não existe o melhor. Então galera. Se você curtiu o vídeo. Se você curtiu o meu treino aí. Deixa o like. E se você puder se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Vai tá me dando uma força muito grande aí pra mim. Tá motivado a continuar mostrando meu dia a dia. Meus treinos e tudo mais. Beleza galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito uso.